A CIDADE NO BRASIL Eu quero conversar sobre nosso amiguinho Bárbaro Vermelho. Eu preciso de ajuda. O Robótnik já era e não tem mais batalha. Nem missão nova pra começar. E por isso, pela primeira vez, você pode dar um tempo de ser um guerreiro. E a Terra é o lugar perfeito pra isso. Vou dar um jeito de me sentir em casa. Você é o último dos Ektras. Por isso, o legado de nosso povo está em suas mãos. Eu quero que treine um aprendiz no caminho dos Ektras. Ensine nossos costumes. Mostre nossas tradições. Posso treinar você no estilo dos Ektras. Ensinar toda forma de combate letal. Mostrar os segredos de toda minha força. Wei Witt, você ia ser um guerreiro. Guerreiro ou não? Eu sou forte o bastante pra saber que nunca trairia um amigo. Nosso destino nos aguarda, Wei Witt, Paul. Esse grande guerreiro do boliche tem o seu sobrenome. É porque ele é meu pai. Seu pai é o campeão? Eu não sou forte, não sou burão. Eu não sou um guerreiro. É mais forte do que pensa, Wei Witt, Paul. Obrigado por acreditar em mim, Knuckles. Quase todo mundo pensa que eu sou uma piada. Um valente guerreiro vence qualquer fortaleza. Nem a muralha mais forte pode conter seu poder. O meu pai. O meu pai me ensinou tudo o que eu sei sobre o boliche. O que houve com ele? Ele me abandonou. E abandonou a minha família. Descartou o próprio filho como se fosse um pedaço de lixo. Cometi muitos erros, dos grandes, porque sou covarde. Um baita schmuck. Quando eu tô naquela pista é como se a gente estivesse junto. Ele vai estar no torneio? Sim. Ele foi o maior jogador do mundo. Esse torneio é o meu destino. Vim porque sinto saudade, pai. Esperava que sentisse também. Só toma cuidado. Seu pai é bom em convencer as pessoas a amarem ele. É claro que eu sinto saudade, filho. Pra você saber, ele nem resistiu muito. Mal tivemos que ameaçar. E sequestrar essas duas foi ideia dele. Você me entregou. Como você pode? Você sabe como é, não sabe? Ser traído? Sim. Você é um perdedor, Wade. Você sempre foi. E você sempre vai ser. Chegou a hora de provar seu valor como campeão e guerreiro. Eu aprendi como o maior guerreiro de toda a galáxia. Que me ensinou que guerreiros de verdade não existiriam se não fosse por aqueles que vieram antes. Mostraram o caminho e nunca pararam de lutar, mesmo que a batalha fosse muito difícil. Confia nos seus instintos. Você tá preparado pra isso. Não esquenta, Hexna. Isso vai acabar logo. Você acha mesmo que é muito durão? Não tem como me vencer, meu garoto. Knuckles, eu espero que possa escutar isso. Você me ensinou a me defender e a lutar! Esta é sua última chance de enfrentar seu maior inimigo. É depois de cair. Isso! Você conseguiu, Wade Whipple. Eu sei que sou forte o bastante, pai. Sério? A verdadeira força de um guerreiro vem do coração. Você luta pra honrar sua família? Pra proteger seus amigos? E agora? Tem uma coisa nova pelo que lutar. Um lar seu. Este é o meu lar! Olha! Aquele bobalhão tá roubando o troféu! Fecha o bico, sua virralha! Vocês mexeram com um guerreiro errado. É por isso que eu nunca teria achado minha grande força e o verdadeiro poder. Sem nenhum amigo, meu canso. Tira suas mãos do troféu do meu filho. Essa sim, bateu forte! A vitória é nossa. A vitória é nossa.